Em seguida, a deputada Renata, a deputada... Para declarar, presidente? Para declarar, presidente? Mônica e Lucinha. Para declarar também. Obrigada, presidente. Para declarar também, presidente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado André Siliano, antes de fazer a declaração sobre o projeto, eu queria, nessa oportunidade, já fiz isso em rede social, enfim, mas eu queria dizer aqui com muita clareza que vossa excelência é do meu partido, nós somos companheiros do mesmo partido, temos divergências dentro do partido, que é perfeitamente democrático, mas aqui na Assembleia Legislativa, vossa excelência tem o meu apoio e tem a minha confiança pessoal. Quero deixar isso registrado publicamente e, portanto, ouvir com atenção e sem surpresa a manifestação de vossa excelência no início da ordem do dia de hoje. Queria também, sobre a matéria em si, dizer que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é um orgulho e um patrimônio do nosso Estado. A Defensoria, como lembrou bem o Mink, ao lado de vários dos mandatos aqui da Casa, ao lado da Assembleia Legislativa, tem sido conosco vitoriosa em várias lutas populares, em várias lutas por direitos, em várias lutas que têm como escopo a promoção da cidadania e, portanto, eu como deputado, em segundo mandato, uma das interlocuções que mais enriquecem o nosso mandato, que mais trazem aprendizagem para o nosso mandato, é a interlocução com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com seus defensores e as suas defensoras. Por isso, eu quero aqui falar do meu apreço, da minha admiração pela Defensoria. O apoio a esse projeto do Spau, do Mink, que, na verdade, aperfeiçoa esse centro de estudos criado em 87. Na verdade, esta lei altera a lei de 87, que criou o Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria e, agora, dá esse centro de estudos outras atribuições, enfim, vinculando diretamente ao gabinete do Defensor Público-Geral do Estado e, portanto, aperfeiçoando as possibilidades de formação continuada, de aprimoramento dos quadros, não apenas de defensores e defensoras, mas todos os servidores públicos que integram os quadros da nossa Defensoria. Por isso, a minha manifestação de apreço por esse órgão, que é um verdadeiro tesouro na defesa da cidadania e dos direitos, sobretudo das populações mais vulnerabilizadas, e o apoio ao projeto que aperfeiçoou esse instrumento, que já existe, acho que agora fica ainda melhor e, certamente, ajudará a Defensoria a desenvolver um papel ainda mais eficiente, ainda mais cidadão, ainda mais enriquecedor para a vida cotidiana do nosso Estado. Parabéns à Defensoria e parabéns ao projeto aprovado hoje em sessão única.